Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo de manutenção Manutenção da Faze 150 que eu vou fazer hoje pra vocês, dividir em vários pedaços aí E vamos então fazer a manutenção, mas antes de fazer a manutenção, se inscreve no canal, tem o seu like, ative o sininho Para que vocês sejam novas notificações todas as vezes que eu colocar vídeo no ar Vocês vão saber que vão lá clicar no vídeo e me siga nas redes sociais que tá aparecendo aí embaixo do seu vídeo BlackRJ046 para Facebook e BlackRJ046 também para Instagram Então vamos aí, vamos aí, eu vou trocar aí da moto filtro É, não mostrei como, não devo mostrar como é que eu vou colocar o filtro É, óleo, é, lâmpada de estope E outras coisas a mais aí, como também um paralama que eu vou botar, uma rabeta nova E vou fazer uma mínima manutenção, entendeu? Mas, é, então é isso aí, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Passo a passo, vamos que vamos Acabei de trocar aqui ó, lâmpada de estope, vou fazer o teste aqui agora Aí ó, tava queimada mesmo É, o peãozinho eu troquei também Olha aqui a lâmpada como é que tava E o peãozinho Acho que eu coloquei um novo Pra aguentar mais essa relação, deu? E eu vou trocar também a redinha daqui Aí pra me tirar, pra me botar isso aqui eu tive que tirar o banco Vou dar uma enfadada no banco aqui desse cachete de poeira O peãozinho já tá trocado ali ó Novo, ó Já tá no esquema E... Então, que a moto tá largada A moto tá largada E eu, é, já tô vários, vários dias aí pra fazer isso Eu já fui aqui E não estou conseguindo fazer A menina cancelou a corrida Eu tinha recebido uma outra É... E arrebentou aqui Não fui porque a menina... Ah, vai tá hora Chegou na hora Ela não foi O banco tá até... Dando problema aqui assim ó Claro Entendeu? Aqui é o gel que eu boto no... No banco Porque isso não dá É muito... Tempo sentado com o rabo na moto Então eu vou botar assim ó Agora Eu sempre giro Então aqui eu vou botar assim Vou botar aqui assim Vou dar uma volta aqui Tem até a marca aqui ainda Tem até a marca aqui ainda Eu tô apertado aqui ó Aqui que ele fica mais... Problemático E ali já tem as fitas pra fazer o... O prende capacete Aqui fica muita poeira... Acumulada Então... Aqui tem que comprar até outra capa nova Porque isso aqui já era Aqui já era Ó Fui pro saco já há muito tempo Fui pro saco já há muito tempo Vou botar ali Uma lavada dela ainda E vamos ver aqui Já dei uma olhada no filtro de ar Tá com poeira Eu já vou providenciar Comprar um novo Vou fechar aqui Já fechei outro lado Entendeu? Já botei o banco no lugar Já botei o banco no lugar Já dei uma limpada na capinha Entendeu? E... Agora é só lavar ela Primeiro vou botar o... O... Ali o... A capa Entendeu? Já fui aqui também A gente quer mais foto É só botar a tampinha Vou limpar com óleo diesel Pra ficar show Aí eu vou Vou limpar aqui ó Vou limpar as leves Pronto Pronto Eu pego isso aqui ó Vou ter que ver como é que tá isso aqui de sujeira Com diesel nela Viu? Aqui eu boto pra proteger Vou deixar aqui ó Aqui Aqui já tá o... Esquema todinha Da redinha Tem que tirar Todos os ganchos De um Na verdade só usa um gancho É um... É um... É um... Que... Que... É um... Que... É um... Então, vamos lá. Acho que eu vou até Começar a jogar uma água nela E vou pegar o balde, eu vou botar o sabão Que eu já vou adiantando Certo, gente? Vamos ver aqui Tá na caixa aqui, ó, zero Com o pio original na Yamaha, ó Já vai entrar um retrovisor novo Já tinha comprado, já tava guardado esse retrovisor Já tá guardado vários meses Então já que eu tô fazendo Essa mini geral aqui Vamos fazer a moto ficar mais ou menos, né? A moto é velha, mas Tipo assim, velha De uso, dois anos É a moto 18, 19 Top Tchau, tchau 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 Tchau